Nós chegamos finalmente nele, no último dia do SISU 2024, e a verdade é que hoje é um dia bem crítico, porque é a decisão final, né gente? As duas opções que vocês escolherem deixar ali no SISU são as duas que vão contar, tanto pra você ser aprovado na chamada regular ou caso você precise escolher uma lista de espera. Então é uma decisão muito importante. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira a escola pública estudando sozinha em casa. Então eu venho aqui e ajudo vocês da maneira que eu posso, pra que todo mundo também consiga realizar esse sonho, que é o sonho da aprovação. Mas vamos lá, o que eu andei percebendo foi que muitos de vocês, de repente, até estavam dentro do número de vagas nas primeiras parciais e agora acabaram caindo. E aí chega naquele momento que a gente precisa pensar em recalcular a rota. Se realmente vale a pena manter nessas opções que estão aí e arriscar numa lista de espera, ou se não você quer tentar outra coisa, porque você realmente tá com medo e precisa ser aprovado esse ano. O SISU é muito incerto e eu sei que agora nessa reta final surgem muitas dúvidas, mas no vídeo de hoje eu vou tentar te auxiliar e te mostrar um caminho ali pra tomar uma melhor decisão. Agora o que a gente vai fazer é olhar pra essas duas opções que você escolheu no SISU 2024. Se tiver escolhido só uma e deixado outra em branco também não tem problema, da mesma forma. Então vamos lá, se nesse momento, nessa última classificação parcial que saiu, você estava dentro do número de vagas, até com um respirozinho ali, então você tá passando na chamada regular e de repente é um número ok de vagas, então você acredita que vai ser aprovado e que vai dar tudo certo. Ótimo! Vamos cruzar os dedos que eu tenho certeza que na hora que o resultado sair, você vai conseguir ser aprovado na chamada regular e vai dar tudo certo. Esse é o caso de quem tá dentro do número de vagas ali com um respirozinho, porque de repente às vezes são 30 vagas e você tá em trigésimo, por exemplo. Agora, se você está próximo do número de vagas, mas não tá passando nesse momento, ou até tá nesse caso, como eu falei, tá ali em último, ou de repente poucas posições de distância e quer saber se vale a pena arriscar na lista de espera, porque eu sei que é uma incerteza, é um medo que a gente tem, tem alguns fatores que você pode observar agora que vão te dar indícios se a sua chance de ser aprovado na lista é boa ou não. Então se vale a pena continuar arriscando nessa escolha aí que você tá no SISU. Então basicamente a primeira coisa que você vai observar é o número de vagas. Por quê? Quanto mais vagas, mais pessoas são convocadas pra matrícula. E quanto mais pessoas, maior é a chance de alguma dessas pessoas desistir e a vaga ir para a lista de espera. Então um curso que vai chamar 30 pessoas tem muito mais chance de desistência de alguém não fazer a matrícula do que um curso que vai chamar 3 pessoas. Então nesse momento, se o número de vagas é o número de vagas legal, já é um bom indício. Outra coisa, algo que vocês sempre tem que observar é a sua posição em relação ao número de vagas e não tanto a sua nota. Ah Duda, mas por quê? Porque por exemplo, às vezes alguém comenta Ah Duda, eu tô com 570 e a nota de corte do meu curso tá 600. Você acha que eu tenho chance? Gente, é muito difícil a gente saber só pela nota. Porque a posição que vai importar são esses candidatos que estão entre você e o número de vagas que vão precisar ali desistir pra que a vaga chegue na lista de espera e que chegue até você. Então basicamente, agora você vai sempre olhar pra sua posição. Porque a distância entre 670 e 700 de nota pode ter 3 candidatos como pode ter 25, entendeu? É muito complicado, então agora sempre observa a sua posição. E se você está em uma posição próxima do número de vagas, e se é um número de vagas ok? Porque de nada adianta você estar em terceiro, por exemplo, de uma única vaga, sabe? Na teoria você ainda tá próximo, mas é uma única vaga. Agora, a principal coisa que você precisa fazer se você ainda não fez, que é entrar no site da sua universidade e ver as listas de espera dos SISUs anteriores. Por quê? Essa é a forma que vai te dar uma maior certeza se realmente você tem uma chance boa de ser aprovado ou não. Você vai entrar no site da universidade, normalmente fica na aba matrícula, ou então uma aba específica pra lista de espera. Caso você entre no site da sua universidade e não encontre nada, já pesquisa direto no Google. É lista de espera, SISU 2023, que foi o SISU do ano passado, e o nome da sua universidade. Então, UFMG, UFRJ, e assim por diante. Então pesquisa e olha as listas de espera, pelo menos nos últimos 3 anos de SISU. Então, SISU 2023, 2022 e 2021. O que você vai observar? Se nesses 3 anos, uma pessoa com a sua nota, principalmente na sua posição, teria conseguido ser aprovada. Então, ah, Duda, eu tô em 25º de 20 vagas. Entra lá na lista de espera e vê. Em algum desses 3 anos, o 25º foi convocado pra matrícula? Então, ah, Duda, em 2 desses 3 anos, o 25º foi convocado pra matrícula. Então eu teria passado. Ok, agora, do caso, nos últimos 3 anos, a lista nunca rodou, nunca chegou até o 25º colocado. E aí? Acende um alerta na sua cabeça, porque isso quer dizer que normalmente aquela lista não roda muito, que as pessoas não tendem a desistir bastante daquele curso. Então, assim, ter isso em mente agora vai ser fundamental, porque num negócio tão incerto que é o SISU, é o que vai te dar um pouquinho de certeza se realmente tá valendo a pena continuar arriscando nessa opção ou não. E esse daqui foi só o resumo. A gente tem um vídeo inteiro aqui no canal dedicado a estratégias e macetes pra você entender se tem uma real chance de aprovação na lista de espera. E se você tá aí pensando em tentar em arriscar ou não na lista, vai ser muito importante que você assista esse vídeo, então eu vou deixar aqui nos cards. Agora, se você fez tudo isso e percebeu, olha, realmente, Duda, a minha chance de ser aprovado nessa opção que eu tô mantendo no SISU agora é uma chance baixa. E aí? O que eu te aconselho agora é recalcular a rota, trocar de opção. Mas, principalmente, é um conselho. A decisão final sempre tem que ser sua, porque é o seu futuro e é uma escolha muito séria de ser feita. Então, levem mais como um conselho de amiga do que, olha, façam isso, senão vocês não vão ser aprovados. Não. É um conselho. Por quê? Mudar de opção no último dia do SISU é, sim, uma escolha arriscada. Até porque a gente não tem mais classificação parcial pra nos guiar, pra gente entender se foi, de fato, uma boa escolha ou não ter mudado de opção assim. Então, qualquer mudança que você fizer hoje vai ser uma mudança às cegas. Outra coisa, não adianta você colocar uma opção no SISU só pra ser aprovado por ser aprovado. Então, o que eu já vi acontecendo é, por exemplo, pessoas que colocam um curso numa universidade lá do outro lado do Brasil só pra ser aprovado. Tipo, só pra falar, olha, eu passei no SISU e depois nem vai fazer a matrícula nem nada do tipo. Gente, eu te pergunto pra quê? Pra que você vai fazer isso? Você vai desperdiçar e também vai estar ocupando uma vaga ali que você nem quer de verdade, sendo que você ainda pode tentar a lista de espera de um curso em uma universidade que você realmente gostaria de ir. Então, assim, nesse momento, só mude de opção pra algo que você realmente tá considerando. Tem que ser uma universidade ou um curso que vocês realmente fariam. Até porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, se você colocar como segunda opção um curso com uma nota de corte bem mais baixa e você não tem interesse em fazer esse curso e o SISU fechar, você vai ser aprovado nesse curso e vai perder a chance de entrar na lista de espera da sua outra opção. Então, como segunda opção, você vai lá e coloca um curso com nota de corte baixíssima só por colocar. O SISU fechou, você é aprovado nesse curso se você nem tem a chance de entrar na lista de espera da primeira opção. Então, tomem bastante cuidado com isso. Coloquem como opção nova algo que vocês realmente queiram fazer em uma universidade que vocês realmente têm pretensão de ir. Mas sim, gente, normalmente vale mais a pena você trocar de opção e arriscar do que você se manter em uma opção que você sabe que é, tipo assim, praticamente impossível de você ser aprovado, que realmente as chances são muito baixas. Então, se você está ciente de tudo isso que eu falei até aqui, sabe aquele negócio estou ciente e desejo continuar? Então, se você está ciente e acha que realmente a melhor opção agora vai ser trocar a sua opção de curso, então escolher outra universidade ou então escolher outro curso, vamos entender como é que a gente vai aplicar essa estratégia aí para você fazer uma mudança correta. Ok, primeira coisa que a gente vai entender agora é quais são as suas opções seguras. Ou seja, aquele curso naquela universidade que você realmente considera fazer, então que você ainda quer, mas que tenha uma nota de corte que seria ali na teoria mais fácil de você ser aprovado. Então, nesse momento você vai pensar nessas opções, tipo, ah, eu estou tentando, por exemplo, uma universidade de capital, uma UFMG na vida, uma UFRJ, como eu falei. Essas são universidades que tendem a ter notas de corte bem acima, porque são universidades de capitais. Aí, por exemplo, a duas horas da sua cidade natal tem uma universidade que ela é um pouquinho mais do interior e que, de repente, não é tão concorrida como essa universidade de grande centro que você estava pensando. A nota de corte está mais baixa nela, beleza, já é uma opção. Então, agora, pense em todas as suas possibilidades, em todas as suas opções seguras. Se você tiver só uma ou se você tiver três, independente, o importante é a gente ter pelo menos uma. Então, vamos lá. Já entendeu quais são essas suas opções seguras? Agora, o que a gente vai fazer é ver a nota de corte delas. Então, você vai no SISU e vai clicar em trocar a opção de curso. Não necessariamente que você precisa trocar, é só você voltar sem confirmar nada que aí você vai manter a opção de curso que está lá. Mas a gente vai em troca a opção de curso para conseguir visualizar as notas de corte dos outros cursos nas outras universidades. Então, vamos lá. A gente vai ver, então, quais são as notas para essas suas opções seguras. Óbvio que nota de corte engana muito. A gente precisaria da posição. Mas como a gente não tem a sua posição em relação ao número de vagas nessas novas opções, a gente vai se guiar pela nota de corte mesmo. E só lembrando, gente, que na hora de trocar a sua opção, você também precisa levar em conta várias outras coisas. Então, se é uma universidade de fato que você iria, se ela tem uma boa infraestrutura, se fica perto da sua casa ou então se fica mais longe da sua casa, se aquele curso é realmente um curso que você se veria fazendo e uma profissão que você exerceria no futuro. Porque, óbvio, se você entrar no curso e não gostar, você sempre pode tentar de novo. Só que todo mundo quer acertar de primeira, né? Todo mundo quer entrar no curso e já falar, vou fechar nesse daqui e se Deus quiser vou seguir carreira nisso. Então, leve em conta todos esses fatores na hora de escolher trocar essa opção. Agora, como eu estava explicando, a gente vai olhar para a nota de corte. Eu recomendo que vocês escolham uma nova opção que tenha um número de vagas legal. Então, por exemplo, dependendo da cota é um pouco mais difícil, né? Obviamente, porque na cota são bem menos vagas. Mas que tenha mais de 15 vagas, pelo menos, e que você esteja, digamos, uns 10 pontos acima da nota de corte em cursos menos concorridos e pelo menos uns 5 pontos acima da nota de corte para cursos que são mais concorridos. Então, agora, já observa tudo isso também. Como que está a sua nota em relação à nota que está lá. Então, agora, pensa em qual seria, de fato, essa melhor opção segura para você. Outra dúvida que eu andei recebendo bastante foi Duda, eu tenho que fazer alguma coisa depois que o SISU fechar? Como é que funciona? E a resposta é não. depois que o SISU fechar hoje às 11h59, você não precisa fazer mais nada e é só aguardar o resultado que vai sair no dia 30, inclusive. Então, lá no dia 30 você vai ver ou se foi aprovado na chamada regular ou então se você vai ter que escolher uma lista de espera para entrar. E no dia 30 mesmo, lá no site do SISU, você já vai escolher se você quer entrar na lista de espera da sua primeira ou da sua segunda opção. Tudo ali pelo SISU mesmo nesse caso. E se vocês têm dúvida na lista de espera também, gente, eu vou deixar outro vídeo aqui nos cards que eu explico tudo certinho porque é muito importante que vocês não tenham dúvida em relação a isso para não dar bobeira e perder a vaga como muita gente faz. Se você tiver mais alguma outra dúvida ou sentir que precisa de uma orientação a mais antes de o SISU fechar, a gente vai ter live hoje à noite também por volta de umas 7h, se der tudo certo. Mas aí você pode ir lá fazer a sua pergunta, se tudo der certo eu vou responder. então fiquem sossegados, vocês não estão sozinhos mais uma vez, podem contar comigo para tudo. Gente, nada está perdido ainda. O SISU ele é muito incerto e isso tem o seu lado ruim, mas também tem o seu lado bom. Às vezes você vai acabar sendo aprovado naquela sua opção que você queria mais e você nem sabe. Então, não percam a esperança, não percam a fé nesse momento. Estou aqui torcendo demais, demais, demais por cada um de vocês e vocês sabem que podem contar comigo também para escolher a lista de espera, quem for tentar para a Uni, tudo do tipo. Então, caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações e ter certeza que você não vai perder nada. Além disso, se inscrevendo, você me ajuda demais a bater a meta de inscritos aqui do canal. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like que ajuda muito o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para mais pessoas. Até que o meu robô das outras redes sociais a gente está tendo conteúdos exclusivos sobre SISU, depois vai ter sobre para a Uni por lá também. A gente também consegue ter um contato bem mais direto, então já me siga por lá. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!